Bom dia irmãos, queres começar? Muito obrigado, muito obrigado pela sua presença, é um investimento mesmo que a gente está fazendo, e louvado seja o nome do Senhor por sua vida, pela sua disposição. Eu já queria te convidar, você criar uma expectativa muito grande para esse nosso encontro, porque eu creio firmemente que Deus nos abençoa através dos encontros, e quando eu venho para um evento desse, eu venho com um coração assim, com muita expectativa, porque certamente Deus vai nos dar uma palavra, uma orientação, uma dica, uma instrução que pode alterar a nossa história, a história da nossa família e a história da nossa geração. Quando eu ouço testemunhos das pessoas falando de que, como elas foram impactadas por eventos anteriores, olha, aqui é o primeiro ano, o segundo, o quinto encontro, eu fico muito empolgado, porque eu creio firmemente que a nossa história, a história da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, dos nossos empreendimentos, podem ser alterados com encontros como esse, que nós estamos experimentando. Eu coloquei a foto da minha família, que eu decidi cedo, bem de madrugadinha hoje, e resolvi acrescentar essa foto para começar falando sobre o que eu já aprendi ontem. Quem estava aí ontem à noite e participou da administração? Todos participaram, acho que só ela que não participou. O irmão falou sobre, fez uma analogia sobre as azeitonas. Ah, você está lá aí? Eu pensei que era no seminário. Não, na hora de noite. Como aquilo me marcou? E eu acho que é isso que a gente tem que aprender, a ter essa visão de longo prazo. A tâmara parece que é bem semelhante também, demora até mais tempo. Demora 80 anos, parece que. E tem uma frase que, quem planta tâmara, não colhe tâmara. Eu, no meu caso, sou feirante, e quando eu tenho que usar exemplos mais próximos, agora eu posso usar da azeitonas, que eu não sabia, mas eu usava o exemplo do abacaxi. O abacaxi demorou um ano e meio para dar também. Você tem que plantar uma coisa hoje e ter esperança, expectativa, que daqui a um ano e meio, vai dar tudo certo, não vai dar praga, não vai chover, ou vai chover no tempo certo. Então, eu lido com produtores rurais, que são pessoas de fé e quem tem esperança. Então, eu creio firmemente que nós precisamos investir nas nossas oliveiras, para que as nossas azeitonas, quando crescerem, deem muito óleo. E óleo de qualidade. Óleo fresco, óleo novo, óleo restaurador, óleo purificador, azeite de boa qualidade. Quando o irmão falava ontem sobre quais são os problemas do Brasil e como resolvê-los, e no meu interior, eu creio firmemente que a solução do Brasil, até postei hoje cedo no Facebook também, que a única solução para transformar o Brasil é nós investirmos na próxima geração. É a única solução, na minha opinião. E é isso, nós pais precisamos investir nos nossos filhos, investir nos nossos pés de oliveira, para que as azeitonas, de fato, deem um azeite de qualidade. Eu falei ontem também sobre um material que eu vou disponibilizar para vocês, é o que eu mais estudo, mais sou apaixonado, a importância da paternidade, a importância da bênção. E tem ali um livrinho, se você quiser adquirir depois. Eu recomendo que você estude esse livro, e implante essas verdades na sua vida, na sua casa, para que, de fato, as suas azeitonas deem muito azeite. Eu criei um joguinho também, para brincar durante as refeições, porque a nossa mesa está muito chata. A gente não consegue mais trazer as crianças para a mesa, porque o celular é uma concorrência muito grande. A Netflix é uma concorrente forte. Como que eu levo as minhas filhas dessa idade para a mesa? E eu tive, quando eu coloquei essa foto das meninas e da minha esposa, duas gêmeas, lindas, de 17 anos. Fiquei pensando, puxa, às vezes nós somos tão criativos na empresa, inovamos tanto na empresa, por que nós não fazemos isso nas nossas casas? Por que não inovamos na nossa casa, para trazer mais alegria, para levar esses valores do reino para dentro da casa? Eu criei esse joguinho de madeira, acabou a refeição, todo mundo roda o pinhãozinho, são seis, são seis prendas, e aqui caiu para mim, cite o versículo, conte uma bênção, olhe por alguém, dê um abraço, faça um elogio, conte um sonho, para trazer diversão, alegria, para esse tempo tão importante, que é o encontro da família em torno da mesa. Eu queria que você visse esse clipinho, esse clipe que eu vou passar agora, que fala sobre esse livro, a bênção nossa de cada dia. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto